Olá meu amigo, olá minha amiga, há quanto tempo que você não vê aqui no nosso canal um vídeo de promoção, né? Pois é, hoje eu vou fazer um porque tá valendo a pena, é a promoção Relâmpago Grandes Marcas do AliExpress com produtos tops das melhores marcas com preços inéditos, hein? E se você é daquele tipo apressado, que quer ver logo o que tá rolando, então faz o seguinte, entra aí na descrição desse vídeo, entra no nosso grupo do Telegram, que você vai ver todas as ofertas que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo e muito mais que nós já postamos aí nesse final de semana, só produto top, só marca e prêmio. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar. E se você tá fazendo alguma coisa que não dá pra entrar no grupo agora, não sai do vídeo, continua, vim até curtir, eu volto mostrando pra você uma seleção rápida das top ofertas que nós já publicamos no grupo, né? Porque tem coisa bacana, continua aí. É a promoção Relâmpago das grandes marcas, hein? Somente os melhores produtos das melhores marcas do AliExpress que já estão com preços super reduzidos, alguns deles inacreditáveis, preços inéditos. Muitos desses preços já foram publicados em nosso grupo de ofertas, é o Oferta da Hora, pra qual você é convidado a participar. O link do grupo do Telegram tá aí na descrição desse vídeo, entra lá que você vai visualizar tudo que já foi postado. Além desses preços super reduzidos, você ainda pode utilizar o nosso bote de moedas no Telegram pra obter ainda mais descontos. Veja esse tutorial simples como ele funciona. Veja como é fácil ganhar desconto em suas compras no AliExpress. Abra o aplicativo do AliExpress, escolha o produto e gere o link de compartilhamento. No Telegram, pesquise por arroba Smartcoins Bot, clique em começar. Digite barra help para ver menu de comandos. Digite barra promo. Colhe o link do produto do AliExpress e envie a mensagem. O bote vai te responder com 3 links especiais para o produto. Desconto com moedas, oferta relâmpago e super oferta. Acesse os 3 links gerados e veja qual deles oferece o melhor desconto no momento. Boas compras! Bacana, né? E para exemplificar para você tudo o que está rolando de bom nessa promoção, que nós já garimpamos aqui nesse final de semana, eu vou navegar aqui pelo nosso grupo do Telegram e tudo o que aparecer aqui, você vai ver aqui do lado. Aqui do lado agora, você está visualizando a tela do meu celular. A primeira coisa que aparece aqui é a página da promoção. Vou clicar nela aqui. Nós vamos ser redirecionados para o app do AliExpress. Você pode ver aí, olha só quanto produto bacana com preços. Lenovo, Xiaomi, X-Ray Disc, Lencent, Honor, JBL. Olha só, marcas tops que já são super marcas que estão nessa campanha com preços já reduzidos. A primeira oferta que eu recomendo para vocês aqui é essa caixa de som da Tronsmart, a Tronsmart Bang SE. Uma super caixa de som com 40 watts RMS de potência. Tem alça de transporte, é Bluetooth 5.3, é impermeável e está sendo enviada aqui do Brasil. Você vai receber já aqui no Brasil sem taxas. É uma pré-venda, o envio dela vai ser a partir do dia 2 de fevereiro. Mas olha o preço, uma peça, você comprando sai por R$382, uma pechincha, uma pechincha já no Brasil sem taxa. E se você comprar duas, tem 10% de desconto nas duas unidades. Você leva as duas por R$704, paga R$352 por peça. Olha, é para aproveitar pessoal. Está aqui o link, é só clicar, vou clicar. E também tem o cupom de desconto indicado aqui. Você copia o cupom aqui, abre o link, vai lá, faz a compra, clica aqui em comprar na pré-venda. E pronto, você vai seguir aqui os procedimentos e vai efetuar uma compra fantástica. Ela vai ser enviada para você aqui já do Brasil a partir do dia 2 de fevereiro. Seguindo aqui, nós temos esse umidificador de ar da Xiaomi. Para você que mora em regiões secas aí, é um produto que tem pedigree, é Xiaomi, então tem marca. E é de 4 litros. É um super umidificador, você vai ter a noite inteira aí de cobertura, de umidade aí no seu quarto, na sua casa, na sua residência, no seu escritório, na sua empresa. E olha o preço, R$158, meu amigo, R$158, baratinho. Não precisa de cupom, esse link aqui já é um link de oferta relâmpago que você vai acessar, vai pagar o menor preço hoje. Seguindo aqui, nós temos esse projetor. Esse projetor aqui da Megcubic, o Rai 300, é fantástico. É um sucesso de venda, está vendendo milhares de unidades aqui no Brasil. Está custando mais que o dobro do que você está podendo comprar ele agora no AliExpress. E recebendo já com imposto pago, sem ter que pagar nada mais. Está saindo por R$277,92 nessa promoção. Vai logo, clica aqui, você clicou, vai direto lá para a página do AliExpress. Quando você for finalizar a compra, já vai cobrar o imposto junto, vai ficar em R$277,00 mais ou menos. Vai depender da cotação do câmbio na segunda-feira. Que no Brasil, esse projetor está custando na faixa de R$500,00 para cima. Então, comprando por R$270,00, você está comprando pela metade do preço. É oferta relâmpago. Pode ser que quando você acessar, se demorar muito, não tenha. Então, assistiu o vídeo, gostou? Clica logo aí, vai lá e compra o seu. Também tem esse super roteador da Xiaomi aqui, o AX3000T. Se você está com problema de Wi-Fi na sua residência, não tem cobertura em todos os cômodos. O cômodo mais distante do roteador não tem um bom sinal. Meu amigo, compra isso aqui. Isso aqui vai resolver o seu problema. Você não precisa gastar mais dinheiro com banda larga, com plano mais caro, com mais megas. Não precisa. O que você precisa talvez seja deste roteador aqui. E ele está com super preço bacana. Olha só, é um roteador Wi-Fi 6. Permite conexão de multi... Pode entrar você, seu cunhado, sua mãe, sua sogra, o periquito, o papagaio, todo mundo com o celular conectado na mesma rede Wi-Fi. Que, por esse motivo, a sua rede não vai engasgar. Pode ter certeza disso. Este aqui permite multi-conexão e também tem uma melhor distribuição do Wi-Fi em toda a residência aí, pelos cômodos, inclusive mais distantes. Então, aproveita. R$ 169,00 esse super roteador. Ele estava custando, antes dessa promoção, R$ 250,00. Então, está com desconto aqui de R$ 80,00 para você comprar nessa promoção. Então, aproveita, porque nem sei se vai estar disponível ainda. Pode ser que o estoque acabe e você deu mole, pensou demais, hesitou, perdeu. Esse outro roteador também da Xiaomi é fantástico. Esse preço aqui é inédito. Esse roteador no Brasil custa mais de R$ 500,00. Ele é um roteador gamer para você que precisa jogar, que não precisa de uma boa conexão. Ele é muito show. E está com preço também fantástico, R$ 230,00 só. Esse é o roteador da Xiaomi, o AX3000, que você vai comprar ali em oferta relâmpago. Está com preço super camarada. Olha aqui, R$ 191,00 na oferta relâmpago, mas com imposto. Já com imposto, aquele preço que eu te mostrei é já com imposto. Você vai recebê-lo aqui no Brasil rápido, porque apesar da greve dos fiscais, as encomendas do remessa conforme estão indo mais rápido, ok? A gente não está tendo problemas com as encomendas do remessa conforme. O problema com a greve dos fiscais estão nas encomendas que vêm fora do remessa conforme. Essa informação é importante. Esse fone da Baseus também, o Bowie D05. Um fone fantástico. Bluetooth 5.3, som estéreo de alta fidelidade. Tecnologia BISA, Baseus, áudio espacial imersivo. 70 horas de autonomia, conecta dois dispositivos. Esse está saindo por apenas R$ 90,00. R$ 90,00 esse fone de ouvido. É incrível, meus amigos. Esta webcam da Anker também está saindo hoje com preço já com imposto incluído pelo preço que ela era vendida antes na China sem imposto. Está saindo por R$ 259,80 já com imposto pago. Você vai comprar, vai pagar já o imposto junto, vai ficar nesse valor aqui. É uma câmera fantástica para computador. Um webcam 2K que tem cancelamento de ruído, inteligência artificial, correção de pouca luz e uma resolução fantástica. Para você que precisa fazer streaming de qualidade, olha, essa câmera aqui é de nível profissional. É a Anker PowerConf C200. Uma super webcam para você que precisa fazer streaming de alta qualidade. Então aproveita porque é um preço bacana. Esse smartwatch aqui, que é a Xiaomi Band 7 Pro. Essa aqui é a versão chinesa, só tem inglês e chinesa. Se isso não te incomodar, o preço dela aqui está fantástico. Está saindo por R$ 192,50 apenas, já com imposto incluído. É um preço menos de R$ 200,00, meus amigos. É uma pulseira da Xiaomi super completa, a Mi Band 7 Pro. Tem uma tela AMOLED de 1.64 polegadas. É monitor de oxigênio e sangue, rastreador fitness. Mas, NFC, conexão NFC, é a prova d'água. Tem 12 dias de bateria e vem com GPS integrado. Olha, fantástico. Então aproveita esse preço. R$ 192,50 já com imposto incluído. Você vai receber aqui no Brasil. Mas corre porque o estoque é limitado. Se acabar, quando você clicar e se o preço não aparecer mais, é porque o estoque acabou. Outro produto que está vendendo muito é este aqui. É um console retro portátil da Boyhorn, modelo R36S, que vem com sistema Linux, tela de 3.5 polegadas, tela IPS, vem com 64 GB de jogos para você curtir. É um pocket player portátil, para você jogar com a bateria dele. Tem uma alta autonomia muito bacana. Uma tela IPS de alta qualidade, 3.5 polegadas, sistema Linux, sistema fluido. Então, olha só. Apenas R$ 218,00 já com imposto incluído. Então aproveita porque é oportunidade. E para você que está precisando de um celular, olha só que fantástico aqui. Esse Realme C53 com 6 GB de RAM, 128 GB de ROM, com NFC à venda aqui no Brasil. Não é da China não. Já está aqui no Brasil, você vai receber na sua casa rápido, sem taxa. Sabe quanto? R$ 781,00. Está com desconto de 11% off com moedas. Aí na descrição do vídeo o link. Vai lá, clica. Então entra no nosso grupo Telegram e pesquisa por Realme C53. Você vai achar esse link aqui para você comprar o seu. Só R$ 781,00. Outro produto também que está valendo muito a pena é esse aqui. A Xiaomi Band 7 que está com o menor preço já postado. Esse preço aqui é inédito. Está saindo duas unidades. Está saindo por R$ 230,00 nessa promoção que está rolando. E cada unidade está saindo por R$ 115,12 já com imposto pago. Está aqui. Vamos abrir. É uma oferta relâmpago. Está aqui o preço dela, R$ 95,50. Mas por que eu falo comprar duas? Porque se você comprar só uma, está vendo aí, tem um frete de R$ 24,00. É um frete caro para uma unidade dessa. Então compra duas. Você vai zerar o frete. Você vai receber ela por R$ 112,00. Vai pagar R$ 230,00 nas duas. O que você vai fazer? Chegou no Brasil, uma você vai colocar a venda. Vai vender ela por R$ 230,00 no Mercado Livre fácil. E com o preço de uma, você quita as duas e vai ficar com a sua de graça. Entendeu? É isso, meus amigos. Aproveita a promoção que está rolando. Tem muita coisa bacana. Vem para o nosso grupo de ofertas. O link está aí na descrição desse vídeo. Na oferta da hora, você vai ter promoções em tempo real na palma da sua mão pelo Telegram. Só vem. E se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like bacana aí para fortalecer. Compartilhe a dica com seus amigos para que eles também possam economizar muito, assim como você. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.